Aô, Mobali, já ficou meia hora hoje no treinamento só pra arrumar sensibilidade? E quando chegou na hora da trocação deu só peito? Tu tem que treinar em ranqueada, mano, tu vai ficar treinando com o boot parado? É claro que tu só vai dar capa, né? Eu não vou discutir não, mano, é Mobali sendo Mobali, só isso. Nessa hora tu deve tá puto comigo, né, mano, pensando bem assim. Que que tu tá falando, mano? Tu só dá peito? É o seguinte, mano, tu sendo Mobali ou não, tu dando capa ou não, eu vou te zoar, tu tem que entender isso. Tu tem que entender que a minha felicidade é ver o Mobali ficando pistola. Mas enfim, eu vou procurar uma partida aqui que eu tô enrolando demais já. E quando achar, eu volto. Corte, maroto! Voltei aqui e já vou ativar o meu token e a Cal nem começou comigo. Percebemos claramente que o maluco tá com o iPhone 20. Mas e aí, mano, quais são as suas expectativas pra essa partida? Bom, o cara acabou de pular e ele tá indo pra área azul. Então as minhas expectativas são que a gente vai morrer nesse começo aqui. Bom, pelo menos esses Mobiles aqui tem o pombo pra cair mais rápido. Eu caí nessa casa aqui mesmo porque o meu squad caiu aqui e não dá pra ficar separado, ainda mais em área azul. Então nós vai ter que dividir essa casa aqui e o pau já tá quebrando ali embaixo. E também, tu deve ter percebido que o meu gráfico tá um pouquinho mais bonito, né? Espera só a trocação acabar que eu vou falar sobre. Falando em trocação, o número 1 já virou token. É, eu tô precisando de arma. Bora ver se aqui tem alguma coisa. Opa, aqui tem uma, o que que é? VSS. E aqui tem outra, qual que é? AK. É, acho que agora eu consigo fazer alguma coisa. Eita, eu tô escutando o passo. Tem um mobile aqui comigo. Olha o mobile aqui, mano. Já vou pegar de fora da casa porque eu tô com arma de longa distância. Vou fazer um gelo e ele tá avançando insano em mim, mano. Ave Maria, o cara tá de 12 nova. É, acho que eu não fiz nada, não. Eu falei que o começo dessa partida ia ser insano, só tem o número 4 vivo. Bora ver o que que ele vai fazer. Ele tá sem arma até hoje. Pelo menos ele vingou a minha morte. Bora ver o que que ele vai fazer agora. É. Faleceu. Mano, eu parei de gravar na hora porque eu fiquei puto. E se tu quiser saber quantos pontos eu perdi, eu perdi 40. Olha o print aí, mano. Aquele menos 40 que chega doeu o fígado. Mas enfim, já vou procurar outra partida aqui e bora ver o que que vai dar. Corte, maroto. Voltei aqui, já vou ativar o meu token e vou passar a calma pro mobile de número 2 aqui. E agora eu vou falar sobre o gráfico, o que tu deve tá esperando, né? Ou será que tu já esqueceu? Tu deve tá pensando mais ou menos assim. Ah lá, ficou rico, trocou até o telefone já. Então bora lá. Eu não troquei de celular, eu tô com o mesmo ainda. Aí eu pensei assim. Será que esse telefone aguenta eu jogar no Ultra com sombra ligado e gravar ainda? Eu só não coloquei alto FPS porque ele não ia aguentar não, ia ficar muita coisa. Mano, o gráfico no padrão tava muito feio no vídeo, cê é louco. Espera só eu chegar ali no chão pra tu ver como é que tá. Duas horas depois. Cheguei aqui no chão e olha só esse gráfico, mano. Nem parece que eu tô jogando Free Fire. Olha só essas sombras, mano. Que realista. Mas e aí, tu joga em qual qualidade gráfica? Comenta aí. Agora a minha bateria ficou igual de iPhone. A cada um minuto é um por cento. Agora eu vou gravar só quando o celular tiver 100% pra garantir que ele não vai descarregar no meio da partida. Até agora eu não tô acreditando que eu tô jogando Free Fire. Olha a sombra do meu personagem. Que coisa linda. Enfim, o importante é que o vídeo ficou com uma qualidade melhor. Quem dera se fosse assim com a minha habilidade também, né? Então, como por agora não vai ter nenhuma emoção, bora pro... Corte Maroto! Só pra contextualizar um pouco, aqui o meu squad tá chegando em Push Knock e até agora nada de emoção. E eu não sei se tu percebeu, mas desde quando começou a partida, o número 3 pulou sozinho. E ele não faleceu até agora. Será que ele tá campeonando? Ou será que ele tá procurando alguém pra ativar o token da pessoa? Enfim, eu não sei. A única coisa que eu sei é que eu tô afim de ativar o meu. Falando em ativar o token, olha só a vida do número 3. É, eu acho que ele vai virar token já já. Opa, olha o mobile aqui comigo, moço. Será que ele me viu? Eu fingi que não vi ele vir pra direita. Agora eu tô voltando aqui. O baiano já deitou pra dormir. Cadê o maluco? Opa, tá lá em cima. É, eu acho que o parceiro não deu muito dano nele. Vou trancar ali e vou salvar esse boteco aqui agora. O número 4 tem que dar couve enquanto eu tô terminando de salvar aqui. Já salvei? Agora eu vou relar esse kit e bora atrás desse mobile. Será que ele tá aqui em cima ainda? Não sei! Já saí aqui da casa e o parceiro já tá dando dano. Então o cara tá por aqui. Será que é só um? Eu acho que sim. Bora avançar e agressivar ele já. É, o parceiro já finalizou ele. Esse daí é um trabalhador do itoken. O cara veio aqui em push knock só pra ativar o token do parceiro. Ah, aí sim. É, eu já tô pronto pra trocar tiro de novo. Porque o meu loot tá top. Só falta gelo. Mas como eu tenho moeda, eu vou comprar aqui na lojinha. Na verdade, isso daqui nem foi uma trocação. O cara só veio ativar o token do parceiro mesmo. Comprei 3 gelos. Já tá bom. E eu não tenho uma mira. Eu vou comprar uma mira aqui. Porque jogar sem mira é complicado. Pronto, comprei. E como eu ainda tenho 500 moedas, eu vou comprar mais gelo. Agora sim, mano. 6 gelos. Colete 4. Kappa 3. Já tá chegando uma lenda aqui. Bora agressivar o mobile. Já tá avançando insano com o meu squad aqui. Bora lá, beleza. Já tem uma lenda pegando costas. Eu quase faleci, errando o gelo ali. Bom, o cara que tava aqui na cerca, o meu squad já matou. Então eu vou relar um kit aqui. Porque acho que eu tô falecendo. Oxe, eu não entendi esse povo fazendo a fila pra morrer não. Primeiro foi o cara ali da lojinha. E depois veio essa anta roxando o solo de carro. E agora mostrou uma lenda atirando ali na garagem. É, eu acho que se esse cara não correr, ele vai falecer. O parceiro já marcou ele, então fica mais fácil. Na verdade desmarcou agora, mas não tem problema. Ele tá correndo, dá pra perceber. Mano, o povo atira e corre, eu não entendo não. Mas enfim, pode correr mesmo, Fih. Porque eu vou insano atrás desse maluco. Eu quero ativar o meu token. Opa, o parceiro já marcou o mobile de novo. E bora lá, mano. Ele já tá lá perto da escola. Já tô aqui perto da escola com o parceiro e mostrou o mobile ali atrás do drone. E o número 2 ficou lá pra trás também. A única coisa que eu sei é que eu vou atrás desse cara que pegou costa de mim. Eu vou descontar. Eu já vou ruxar aqui na escola com o parceiro. E vou pegar a mag na mão. Vai que a lenda tá camperando por aqui. É, não tá. Então bora continuar atrás desse mobile. A saga não vai parar até eu pegar ele. Mano do céu, pensa em um mobile que gosta de correr é esse. Ave Maria, o maluco sumiu. Opa, sumiu nada. Olha só a lenda de CR7. Eu tenho quase certeza que esse cara ativou o CR7 e atirou, mano. Na moral, eu vou agressivar esse mobile agora. Já faz um gelo. O parceiro que tava lá atrás caiu, mas não tem problema. Já vou avançar outro gelo aqui. Agora eu vou fazer um flash. Bora ver se eu consigo deixar ele cego. Joguei. Será que cegou? Opa, errei. Mas não tem problema porque eu ainda tenho dois gelos. Então bora fazer um gelo na cara dele. Já encostei aqui nesse mobile. E eu não vou ruxar agora porque o parceiro tá chegando aqui perto. Então eu vou esperar ele pra nós garantir que ninguém vai morrer. Opa, olha a lenda do analógico. O moço ia tomar um strafe. Só se for strafe mesmo. Eu saí todo pra fora do meu gelo. Mas enfim, o parceiro já encostou aqui. Então bora agressivar. Opa, a mira não grudou. Mas não tem problema. Bora ver se essa lenda abre pro meu lado. É, o cara ruxou no parceiro. Eu tô afim de ativar o meu token, mas parece que não vai dar não. Que não vai dar, rapaz? Agora bora voltar ali pra Pushknock salvar o número 3. É, mano. O número 3 é aquele que tinha caído o solo no começo da partida. Ele durou até que bastante tempo. Bom, já chegamos aqui em Pushknock. Eu e o número 4. Porque o número 2 tá se inspirando no número 3. O cara tá sozinho lá em Mars Electric com 37 vivos. Eu tô começando a desconfiar que esse número 2 é um trabalhador do Italki, hein. Mas e aí, o que que tu acha? Mano, olha só onde o número 3 foi. O maluco foi lá pra Factory. Mano, eu não vou nem zoar não, na moral. Cê parece burro! Então, como por aqui não tem ninguém, eu vou lutear e daqui a pouco eu volto. Corte, maroto! Aqui eu e o número 4 já estamos chegando perto do número 2. Porque tem gente aqui, então nós veio pra dar aquele help. Já tem uma lenda aqui comigo. Já miei um pouco o mobile, pegou só um capa, fiz um gelo ligeiro e bora ver se ele abre. Opa, errei aqui, pegou pouco dano. Eu quase faleci, então eu vou correr pegar a couve lá. Mano do céu, eu venho aqui ajudar. E aí eu que preciso de ajuda agora. Enfim, eu vou relar um kit aqui e parece que já mataram ele. Já terminei de relar e bora ver o que que esse mobile aqui tinha. É, tinha munição de 12, pelo menos isso. Então, como por aqui já acabou a trocação, bora pro... Corte, maroto! Aqui nessa travessia de Mars Electric e pra Factory não deu muito bom. Porque apareceu um mobile de duas cartas tributadas e o número 4 caiu. Bom, e como tu pode perceber, eu tô um pouquinho perdido aqui. A lenda tá de silenciador. Opa, achei o mobile. Eu tô praticamente morto aqui, porque eu tô sem gelo, sem colete e o cara tá com duas cartas tributadas. Ainda bem que esse mobile é gente boa e não tá quebrando o meu gelo. Subi aqui. Será que a Santa ainda tá ali na positiva? Na moral, eu vou sair daqui que eu ganho mais. Não tá nada, pô. Beleza, tá sim. E eu ainda tomo dano atrás do couve. É, agora literalmente eu tô sem colete. Bom, pelo menos eu tenho 4 kits. 3 agora. E tem um colete nível 1 bem aqui na minha frente. Só que eu não sei se o mobile tá ali na positiva marcando ainda. Eu não sei o que eu faço, tô meio perdido aqui. Tô pensando se eu avanço ou se eu espero mais um pouco. Como eu tenho 2 kits, eu vou esperar um pouquinho aqui e daqui a pouco eu vou, pra ter certeza que aquela anta saiu dali. Duas horas depois... Bora lá, meu povo. Vou sair daqui agora, tô com um gelo, peguei o colete nível 1 ali da frente e seja o que Deus quiser. É, meu povo. O mobile saiu ali de cima e eu vou conseguir sair do gás. Eu tenho só um kit, mas dá pra sair de boa. Tem esses 2 gelos aqui na minha frente, mas não tem ninguém. Porque se tivesse, já teria atirado nimi. Tem um loot aqui, bora ver o que que tem. Opa, kit. Vou dropar munição e vou pegar o kit ali. Só terminar de relar esse kit aqui porque eu tô falecendo. Esse loot aqui fez a boa, mano. Fiquei com 4 kits. Agora sim. Uhuuu! Vou relar outro kit aqui porque o gás já tá machucando. E acabaram de salvar o número 4, mano. É, o squad não tá todo mundo junto, mas o que importa é que tá todo mundo vivo. Então bora lá sair do gás. Já tô dropando esses itens aqui que tava ocupando espaço na minha mochila. E é isso. Cheguei aqui, tem o padô. Eu não vou pegar o padô. Eu não vou pegar porque eu teria que usar esses 2 kits. Na verdade eu vou ter que usar um kit agora. Mano do céu, olha só aonde é que a número 2 tá. Ela tá praticamente lá em Mars Elétrica ainda. Eu acho que se ela não tiver pelo menos 10 kits, ela não vai conseguir sair viva desse gás, não. A única coisa que eu sei é que o gás já vai começar a vir. Então eu vou ter que pegar a safe e bora lá, mano. Corte maroto! Aqui eu percebi que tem gente em factory. Aí eu pensei, eu vou ficar aqui nessa árvore porque eu acho que ele não me viu. E como o gás tá vindo, ele vai ter que vir. Opa, tá vindo, tá vindo. Bora ver se eu pego essa aqui. Pega a marca e... Opa! Beleza. Assistência. Beleza. O parceiro deu um tiro no máximo e olha lá. Mas enfim, o importante é que ele tava de car 98 e eu peguei. Eita, acabou de passar um tiro aqui do meu lado, mano. Eu acho que tem mais gente descendo. Essa aqui é a vantagem de jogar no Ultra. Porque se o cara tiver de silenciador, tu vai ver mais ou menos de onde é que as balas tão vindo. Eu acabei de fazer uma kill e pelos meus cálculos, eu fiz a primeira do dia. Então é só segurar a posição pra ganhar uma pontuação top. E já tem meu bali lá em clock, mano. Bora ver. Errei a primeira bala. A segunda eu já acertei. Bora ver a terceira. Errei. Bora ver se eu deito a lenda. Opa, deitei. Não vai dar pra finalizar porque esse meu bali caiu cove. E eu vou ter que sair daqui porque daqui a pouco esse gelo vai sumir. Vou relar esse kit e já tô saindo daqui porque eu preciso pegar uma posição melhor também. Bora pegar essa pedra aqui que o parceiro tá. É. Pelo menos eu consegui chegar aqui sem tomar tiro. Será que aqueles mobiles ainda tão lá? É. Agora eu tenho certeza. Mas daqui eu não tenho visão. Então eu preciso sair daqui. De novo. Eu tô pensando seriamente em pegar essa casa do Harry Potter aqui na direita. Tô olhando pra lá e parece que não tem ninguém. Opa, o mobile moscando ali. Deitei de novo. Fizeram um gelo. Então não tem como finalizar. E o que que eu vou fazer agora? Como o pinguim vai demorar bastante pra fazer gelo. Eu vou ficar enrolando aqui. E quando o guest estiver vindo. Eu pego aberto. E foda-se. Eu vou tentar pegar essa casa do Harry Potter aqui na minha direita. Bora lá, mano. Será que eu consigo? Acho que a galera que tava ali em clock saiu de lá. Porque até agora eu não tomei nenhum tiro. É. Consegui chegar aqui. Então tá de boa. E agora que eu fui ver que tem apenas sete vivos. Eu acho que dá pra dar boiá, mano. Mas e aí? O que que tu acha? Tinha um cara aqui na minha direita. Será que ele ainda tá por aqui? Opa, olha o mobile ali. Já toma uma bala. Será que pega outra? É. Tu deu sorte que tu tinha gelo, hein, fi? Agora é isso a questão. Será que ele tá solo? Bom, eu não sei. A única coisa que eu sei é que eu vou pegar em cima dessa casa do Harry Potter. Pra mim ver se eu tenho uma visão melhor. Já tô chegando aqui. E o mobile já viu minha posição, mano. Aqui não tá safe. Ué, achei que aqui tava safe. Ah não, aqui tá safe. Então tá de boa. Agora eu vou relar o meu kit aqui e bora ver se esse mobile vai passar ali no aberto. Duas horas depois. Opa, o mobile já tá ali em cima. Errei a primeira bala, errei a segunda e bora ver a terceira. Também errei. Será que pega a quarta? Beleza. Oh my god, e o cego? Pelo menos uma bala, né? Mas enfim, eu vou recarregar aqui e já vou sair dessa casa. Porque essa lenda já sabe da minha localização. E como eu disse, eu não sei se é só um. Beleza, nós tá duo. Final de partida. E a anta ainda quer rushar solo. Beleza. E aí, mano? Será que é um squad contra eu? Acabou de falecer um. Tem apenas cinco vivos. Eu tô achando que é um squad, hein. Mas e aí? O que que tu acha? Eu tô na dúvida. Eu não sei se eu pego aqui por cima ou se eu vou aqui por baixo pela esquerda mesmo. Eu vou por baixo, acho que é melhor. Será que eu vou conseguir trazer alegria pro meu squad dando esse boi a mano? Não sei. Eu só sei que a safe já tá encostando e eu ainda não tô safe. E eu tô escutando gente em cima de mim. Opa, tem um mobile aqui na minha frente e errei a bala. Mas acho que ele não errou não. Vou avançar um gelo e beleza. Sabia que tinha uma anta atrás de mim. Enfim, o importante é que eu segurei bastante e fiz a primeira do dia. Bora ver quantos pontos eu vou ganhar. Acho que vai dar pra recuperar o que eu perdi na primeira partida, bora ver. Ganhei um total de 56 pontos. É, teve bom. Ficamos em terceiro lugar e eu ganhei 4 likes. Como assim, mano? Eu não fiz nada e ganhei 4 likes. Beleza. E é isso, meu povo. Infelizmente já estamos chegando ao final de outro vídeo. Mas eu fico muito feliz que tu assistiu até aqui. Sério mesmo. E se tu é novo aqui no canal e gostou de ver o Proc Butiano, já não perde tempo e se inscreve aí, pô. Além de se inscrever, ativa o sininho pra tu receber notificação de toda vez que eu postar um novo vídeo. E se tu já é velho aqui no canal da lenda, tu sabe muito bem. Um like ou um dislike, um comentário positivo ou negativo. Tanto faz pra mim. O importante é tu interagir com o vídeo. E é isso. Compartilha o vídeo se possível. Valeu, falou e até o próximo vídeo, meu povo.